A breve detenção do embaixador do Reino Unido no Irão faz crescer a tensão entre Londres e Teherão. Rob McKeer confirmou no Twitter que foi detido durante meia hora, acrescentando Posso confirmar que não participei a nenhuma manifestação. Fui a um evento que estava anunciado como vigília pelas vítimas da tragédia do voo 752. Mas as acusações entre Londres e Teherão sucedem-se. Nas manchetes dos jornais pode ler-se vergonha e imperdoável. O abate do avião deixou as autoridades iranianas sob forte pressão externa e interna, com a liderança do país a ser contestada nas ruas.